E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo e hoje mais um gameplay. Gameplay desse jogo aqui, ó, que chegou há pouco no Brasil aí, né? Ludophile pela Grock Games. Um jogo de dedução muito divertido. O tema dele, nós estamos atrás dos Creepeds, que são criaturas que a gente sabe que a gente não existe, mas não tem como provar. Como, por exemplo, o monstro do lacunés, o pé grande, chupa-cabra, esse tipo de animal, né? Que, obviamente, né? Provavelmente são lendas urbanas, assim, a gente não tem como provar que eles existem. E nós somos zoocriptistas, que estamos atrás dessa criatura. Eu já tenho vídeo de regras aqui, então, tu bota aí em cima se quiser conhecer as regras do jogo. Essa minha cópia aqui, o Lissandro lá do Salão Nerd mandou, ó, Pompera, vou mandar aí para tu testar. Quando eu li o manual, eu disse assim, ó, esquece, me manda a conta aí que eu vou ficar com ela, porque adorei. É muita dedução, raciocínio lógico, tu ficar prestando atenção nas peças do teu oponente, né, para tu entender qual é a dica dele. Por quê? Vocês vão ver que cada um tem uma dica, né, se tu está jogando com três ou mais pessoas. E tu vai botando pistas, né? Tu bota um disco para dizer que naquele local do mapa, de acordo com a tua dica, pode estar o animal, ou tu bota um cubo quando não pode. E tu vai tentando deduzir, a partir das dicas que os teus adversários estão dando, deduzir todas as pistas para localizar o lugar exato onde está o Creeped. Uma coisa interessante é que eu não ia comprar um jogo. Por quê? Porque o jogo é de 3 a 5 na caixa. Porém, o Lissandro mandou, eu adorei, eu trabalho com os alunos, né, no Instituto Federal, para quem não sabe sobre a solução de matemática, e eu disse, não, esse jogo tem que levar para a segurizada quando puder, né, quando acabar a pandemia. Só que aí eu fui pesquisar, e aí eu achei uma regra oficial da Oscar Games para dois jogadores, ou seja, na caixa diz de 3 a 5, mas ele é um jogo de 2 a 5. Essa regra para dois jogadores, ela vai usar o setup para 4, e aí, ao invés de ter apenas uma pista, tu tem duas pistas. Bom, obviamente, isso aí te ajuda a eliminar mais espaços do tabuleiro, tu já tem um controle maior, e aí teu adversário vai ter outras duas, e tu vai tentar identificar, porque tu vai controlar duas cores, uma para cada pista específica, e não pode misturar. E na tua vez, basicamente, ou tu vai botar dois discos, ou tu vai botar um cubo. E sempre que um adversário botar um cubo na tua vez, tu também tem que botar um cubo como a regra do jogo normal. Então, não muda muita coisa, e assim, ó, maravilhoso o jogo, pessoal. Realmente, assim, gostei demais, assim, o raciocínio lógico, a dedução, bem divertido, são regras simples, as partidas são bem rápidas. Inclusive, essa que vocês vão assistir aí foi uma das mais demoradas que eu e a Ana jogamos, né, jogando, estamos vendo só nós dois aqui, e me divertir demais. No outro vídeo eu falei, em duas vezes que a gente botou na mesa, assim, em duas tardes, a gente jogou 15 partidas dele. Às vezes essas partidas demoram 10 minutos, 15 minutos, máximo 20 minutos, entre dois. E mais jogadores, acredito que vai demorar um pouquinho mais, porque tu tem menos informações de início, né, então tu vai ter que ter mais deduções ali. Mas, um baita jogo que você é o Brasil, recomendo muito mesmo, quem gosta ainda mais dessa questão de dedução, raciocínio lógico, é excelente mesmo, aquele jogo de regras simples e divertido. Então, vamos lá, já falei demais, vamos aí para a regra, não, para o gameplay do Creepers, para dois jogadores aí, essa avaliação, o link da regra para dois jogadores eu vou deixar aí embaixo na descrição. Vamos lá! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, vamos lá então, gameplay aqui. Dá oi, Ana. A Ana dá oi aqui, com seu dedo machucado, mostra o dedo machucado, pessoal. A Ana está lesionada, tá, pessoal? Se ela perder, ela tem desculpa. Então, é o seguinte, já fiz o setup, a gente pegou uma carta sem a borda preta, tá? Essa borda preta, ela dificulta um pouco mais, porque tu pode ter dicas negativas, por exemplo, não estar a dois distâncias de uma rocha vertical, nesse sentido. Essa aqui só tem dicas afirmativas. E eu fiz o setup aqui, então, tá? Já distribuí tudo, já botei as estruturas, né, nos pontos, já destruí o mapa da forma correta, né? Quem quer ver como é melhor isso, dá uma olhada no vídeo de regras lá, que eu fiz. E agora a gente vai pegar as dicas. Como é uma avaliação para dois jogadores, a gente olha a linha dos quatro jogadores. Então, eu vou pegar a dica Alpha 84 e a 1 do Beta, a Ana vai pegar o 6 do Gamma e o 67 do Epsilon. Tá? Então, tá aqui os livros. E a gente vai olhar, então, esses números aí. Eu olho o 8-4 do vermelho. Vou tirar a carta daqui, que a gente não precisa mais dela, vou deixá-la aqui perto. Quem começa? Eu começo? Então, início do jogo é como se fosse um jogo normal. A gente vai ter que colocar cubos, de acordo com cada uma das pistas. Então, e aí eu posso escolher se eu quero botar os dois cubos da mesma ou não. Então, eu vou botar o meu primeiro cubo. Eu vou botar aqui. A Ana vai botar ali, eu vou botar um outro. Poderia botar um vermelho, mas eu vou botar outro aqui. Vou botar aqui. Muito bem. E agora a gente começa. Então, na nossa vez, ou a gente pergunta, ou a gente pesquisa. Pode estar aqui, Ana? Olha só, isso é uma jogada de muita sorte. No primeiro movimento, eu já descobri, ó, de acordo com a Ana, pode estar nesses dois aí. É, Ana. Pode estar aqui. Tu tá fazendo uma pergunta ou uma pesquisa? Uma pesquisa. Uma pesquisa? Então, tu tem que botar discos, né? Ah, não, uma pergunta. Uma pergunta? A Ana está fazendo uma pergunta se está ali. De acordo com a vermelha, não. Não pode estar ali. Tu tem que botar um cubo. Sempre que alguém faz uma pergunta e o adversário bota um cubo, tu tem que colocar um cubo também. É, tu que pergunta. Não, não, tu perguntou ali, né? Eu vou perguntar se está aqui. Pode estar aí. De acordo com o verde, não. Agora eu tenho que colocar um... Colocar aqui. Pode estar aqui. De acordo com a vermelha, não. De acordo com a vermelha, não. Pode estar aqui. De acordo com a vermelha, não. Você pode estar aí. Não, não pode estar aí. De acordo com a vermelha. É, tu tem que botar um cubo. Ah, mas eu não estou entendendo o que é que é que põe. Um pouco de fazer associação. Só eu pergunto. Pode estar aqui. Interessante. Muito interessante. Não, não pode. Mas eu tenho que colocar um cubo. É, eu tenho que colocar um cubo. Agora eu tenho que perguntar. Eu também não estou pegando os teus, isso que eu já consegui isso aqui, né? Ah, ele fez parte. Foi a tua primeira coisa. Sim, mas ajuda, né? Tipo, tu sabe que ele pode e os outros não podem. E também pode estar aqui. Não de acordo com a aranjo Tá, tá, tá Você tá Como a gente tá jogando em 12, a gente tem que lembrar de duas regras, né Então às vezes isso pode ser, tem que estar sempre concentrado Então é pra gente ficar consultando aqui pra não errar Isso eu não vou cortar Eu não consigo nem explicar o que tem de frente daqui pra cá, do verde Pode estar aqui Eu não consigo nem explicar o que tem de frente aqui pra cá, do verde Eu vou, minha vez né, eu vou fazer uma pesquisa aqui Eu tenho que colocar, como já tem meus, eu tenho que colocar em outro lugar onde sejam possíveis de acordo com as regras, né Então eu vou colocar aqui E eu vou colocar Aqui Tá, agora eu tenho que vir responder É, tipo, eu vou fazer uma pesquisa, ó Tá aqui, já tinha um pote, pode ouvir O que que é essa tua dica verde? Tá, não Eu gostaria de fazer uma pesquisa Opa Vou fazer uma pesquisa aí Então bota teus discos aí Eu não consegui sacar o que que é o teu verde Uma pesquisa, né Muito bem, vencedora Finalmente O retrospecto desse jogo agora está, sei lá 1459, agora sim É, chegou umas 11 vezes, a Ana ganhou a quarta agora Tá, mas olha só Aqui, ó, eu não consegui indicar A tua laranja, a tua roxa, era alguma coisa, era deserto ou outra coisa, não era? Até um de deserto Até um de deserto Ah, é verdade Eu vi por causa disso aqui A verde eu não consegui sacar qual a diferença aqui Até três, uma estrutura Até três Ah, essa dica eu não tinha me dado conta Até três É legal que a gente vai conhecendo o jogo A gente vai conhecendo as tuas dicas As minhas dicas eram o seguinte O laranja, que era essa aqui Era deserto ou pântano? Então tu vê que não tem nenhum deserto Nem pântano E a outra E a vermelha, que era essa aqui Era até um de Um habitat de animal Ah, eu achava que tinha uma coisa de animal É Porque estavam muito espalhados Ter o vermelho O que que era a tua vida? Até três de uma estrutura azul Ah, por isso Tá, e o roxo Era até um de deserto Tá, o roxo Eu saquei que era deserto Mas não necessariamente precisava ser Porque a minha tinha coisa de deserto Bom, foi boa essa partida Tudo bem Valeu? Então tá, pessoal Esse aqui é o Clip A gente foi discutindo Porque conforme tu vai jogando Tu vai conhecendo quais são as dicas que vêm Essa é uma das nossas partidas mais longas Em dois A gente pensou Claro, agora na edição Eu cortei o tempo Que a gente ficou muito tempo pensando Para ficar mais rápido A gente ficou mais difícil ganhando Mas ela ficou entre os 19 minutos a partida Sim, total A Ana falou que é a mais difícil Ela ganhou Tá, mas eu tô na frente Então, certo? Então tá, valeu, pessoal Até mais um Gameplay Valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau